Rolã Garros 2013 é no Bansports, a mais completa cobertura da história do evento. São mais de 100 jogos ao vivo exibidos em dois canais, com narração de Oliveira Andrade, Rodrigo Cassino e Carlos Fernando. Comentários de Chiquinho Leite Moreira e Flávio Sareta, direto de Paris. E no site Bansports, você pode acessar a página de Rolã Garros e assistir a mais partidas inéditas. Nossa programação especial tem jogos históricos, com humor e bate-bola com Sareta e convidados. Após o último jogo do dia, análises, notícias e entrevistas. Os melhores lances apresentados por Elia Júnior e uma carona com um bate-papo com as estrelas do torneio. Todo o charme de Rolã Garros é exclusivo no Bansports. Tchau! Tchau!